E hoje é comemorado o dia do descobrimento do Brasil, mas será que os friburguenses sabem a importância dessa data? Muitos friburguenses aproveitaram a segunda-feira de folga para passear com a família. Por ficar entre dois feriados, o de Tiradentes e o de São Jorge, a maioria das empresas enforcaram a data. E em muitas repartições públicas, o ponto foi facultativo. O que muita gente não sabe é que entre estes dois feriados existe uma data importante para a nação. É que há exatos 513 anos atrás, os portugueses chegaram ao Brasil. Hoje, 22 de abril, você sabe que data é? É Tiradentes. É não, é São Jorge? Não. Não, não sei não. Ih, agora de cabeça, não sei não, amor. Não, não sei mesmo. Eu sabia, mas me esquecia. Hum, esqueci. Em 22 de abril de 1500, os marinheiros portugueses, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, chegaram ao Brasil. Portanto, a data marca o descobrimento do país, que hoje deu lugar a outro termo, colonização. Isso porque aqui já existiam os povos indígenas. Após esta pequena aula de história, não há mais desculpas para não se lembrar da data. Ah, tá. Então nunca mais vou esquecer dessa. Pode deixar, tá? Tá.